Será se a Yasmin desistiria do programa só pra não dar o gosto de ser mandada para o Paredão pelos fadas? Yasmin desabafou dizendo que não vai gostar nem um pouco de ver alguém falando vou mandar você para o Paredão. Ela prefere desistir do programa ou, sei lá, montar alguma outra estratégia. De qualquer forma, ela não terá imunidade essa semana. E é voto direto das fadas, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se liga nessa, minha gente. Se você já acha que vai, eu prefiro tirar o gosto deles de me botarem e já... Entende? Sim. Que é diferente, né? Você já tá e tipo, ai, eu mando fulano pro Paredão. Teu cu não vai mandar. Então aperta o botão, minha filha. Vai pro confessionário e justifica a sua desistência. Diz que você é uma covarde e que você não tem coragem de encarar um Paredão simples. Que sejamos sinceros, convenhamos. Yasmin não sai. Não sai. E um Paredão com o Lucas Buda não sai mesmo, cara. Eu acredito que ela deveria cair em um Paredão com o nosso Davizinho. Aí sim, aí sim ela sairia. Porque seria até um Paredão justo, né? Pra dar uma resposta pra casa. Não adianta ficar eliminando os outros sem questão de resposta, né? O Lucas Buda é uma planta. Então tirar ele do programa essa semana é essencial pelo que ele fez com a esposa dele. Gente, ultrapassou o jogo. Yasmin Brunet bateu de frente com o Davi. Beleza, mas o que o Lucas Buda fez com sua esposa deve ser cobrado urgentemente. Não dá pra perdoar a traição. E o público tem que mostrar isso pra ele. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. Tamo junto e é nóis. Tchau.